Se há pecado zambar, a Deus eu peço perdão, eu não posso evitar a tentação. É com esse que eu vou salvar até aqui no chão, é com esse que eu vou desabafar com o ditão. Se ninguém se animar eu vou quebrar meu tamborim, vai ser pra mim. Tumba lê lê, tumba lê lê, ô lá lá, tumba lê lê, tumba lê lê, ô lá lá. Tumba lê lê, tumba lê lê, ô lá lá, tumba lê lê, tumba lê lê, ô lá lá. Sei que vou morrer, não sei o dia, levarei saudades da marinha. Sei que vou morrer, não sei a hora, levarei saudades da aurora. Quero morrer, não uma batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Simbora! Quero morrer, não uma batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Simbora! Vem de do lado de lá, minha grande chegou, chegou querendo a papar. Ai, 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 o doutor mandou, todo mundo chegando. Simbora! Vem de do lado de lá, minha grande chegou, chegou querendo a papar. Ai, 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 os automatores, todo mundo chegar Chegou o império do samba, agora o samba vai imperar Ai, 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 os automatores, todo mundo chegar Ai, 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 os automatores, todo mundo chegar Com pandeiro, sem pandeiro, é, eu vivo Com dinheiro, sem dinheiro, é, eu vivo Com pandeiro, sem pandeiro, é, eu vivo Com dinheiro, sem dinheiro, é, eu vivo No céu a lua caminha, tão triste, sozinha Pra não ser triste também Com pandeiro, sem pandeiro, meu amor, eu vivo Com pandeiro, sem pandeiro, é, eu vivo Com dinheiro, sem dinheiro, é, eu vivo Com dinheiro, sem dinheiro, é, eu vivo Com dinheiro, sem dinheiro, é, eu vivo